E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje deve ter vídeo, né? Mas não sei, não tá reunido qual dia que vai ter, tipo, talvez tenha segunda ou talvez não tenha, viu? É porque tem dia que eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer meu dever escolar e etc, né? E eu tô só vindo aqui para isso, hoje vai ter um vídeo muito legal, é como montar em cima de um porco. Eu tô aqui só para avisar isso, então valeu e fui!